Lá no juramento é assim, é o pique do lindim, quem trabalha é o feio, é Nós somos da terra do petróleo, cordão pesa 2kg e Rolex vermelho nós tem Lá no juramento é assim, é o pique do lindim, quem trabalha é o feio, é Nós somos da terra do petróleo, até o Ike Batista Moleque é paulista No morro da pedreira, tá cheio, tá cheio Essa é a equipe, é da show digital Tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá cheio de arara, tá cheio É que o chaleira divulgou essa parada, então escuta No morro da pedreira, tá cheio, tá cheio Mas o bagulho é Scalbeat né mané, aí eu falei pra novinha doidona de Scalbeat, eu falei pra ela Ela chupa, 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 ela chupa Ela chupa e não resiste Vai mamar o bonde com gostinho da Scalbeat Ela chupa, ela chupa, ela chupa e não resiste Vai mamar o bonde com gostinho